Bora, Major, acorda. Isso não é hora de tá dormindo não, bicho. Bota uma uma. Deixa eu dormir aí, miséria. Que boba foi, homem? Tá aí doida. Eu tô numa ressaca da babônica. Tomei 5 litros de cantina da Serra e aquele peixe preto que o prefeito deu. Tá aí doida.